Quando o doente procura o hospital Pra consultar coloca nome, enfrenta a fila E quando o médico vem atender Está passando mal Mas o doutor Jesus que está aqui hoje é meu e de vocês Ele é especialista e quando ele cura é todos uma vez Ele me curou quando eu estava doente Hoje ele vai curar Aqui muita gente Ele me curou Quando eu estava doente Hoje ele vai curar Aqui muita gente Quando o médico vem descobriu Ele me curou Quando eu estava doente Hoje ele vai curar Aqui muita gente Ele me curou Quando eu estava doente Hoje ele me curou Hoje ele vai curar Hoje ele vai curar Hoje ele vai curar Quando eu estava doente Hoje ele vai curar 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 E aí